Música Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil Salve, salve Stalkers! Bem-vindos ao canal e hoje vamos começar uma série de Stalker Online Ou Stay Out, como está na Steam Bem, Stay Out é como disse, é um Stalker Online Só que nessa primeira parte a gente vai fazer o tutorial Ok, então vamos lá Bem-vindo, esse é um local de tutorial Aqui você não poderá encontrar outros Stalkers O guia nos ajudará Aperte Tab para liberar o Cusul Tab, libera o Cusul Ok Nessa janela está ativa Essa janela está ativa, você pode movê-la para a área em branco Escolher um... é Você verá as dicas que ajudarão a dar os primeiros passos no mundo Beleza Deixa eu ir mexer e colocar um canto ali No local que a gente quiser Ok aqui Use WSD para mover Direito esquerdo Ok Vamos seguir no tutorial Vamos seguir no tutorial Beleza Tá Vou deixar mais ou menos aqui Vamos achar a barriga aqui, né? Pronto Calma de Deus O modo como o personagem se move Aperta Tab de novo para esconder o Cusul Consegui mexer a mira Show Guia e Stalker Aperta F para falar com ele Ah, guia e Stalker Como vai sua jornada? Até que Stalkei Obrigado Ótimo Vamos fazer um acordo antes de começar Você me segue e faz tudo o que eu digo Para você Você não conhece a zona Eu vou ajudá-lo a descobrir isso Isso é tudo por enquanto Para sua segurança Para nossa segurança Ahm Eu tenho uma escolha Sim Basta entrar no barco e voltar Então Não há motivos para ficar aqui Temos um longo caminho à frente Ok, vamos lá Beleza Siga o guia Siga o guia e pressione espaço para correr Para pular É, precisa pular aqui Tá Fale com o guia O guia fala Vamos Vamos nos mover Venha Siga-me Sob esse rastro Ok Para andar agachado Mantenha o pressionado CTRL Ou podemos usar A tecla O C Fica abaixado direto É, o CTRL Fica Ele fica agachado Enquanto a gente pressiona E o C Ele fica abaixado direto É, fale com o guia Opa Isso é direto Há um longo caminho pela frente Não devemos ficar aqui Vamos apressar Estou com o C Vamos lá Para correr Para correr mais rápido Gire a roda do mouse para cima Ele vai continuar correndo Você também pode correr pelo shift Ok Com a bolinha do mouse Ele ajusta a velocidade Tá Botei a bolinha para baixo Ele vai andando devagar A bolinha para cima Corre rápido A barra de estamina Embaixo da vida dele Tá Show Fale com o guia Está bem Tudo bem Vamos mudar Escuta Há quanto tempo Você está aqui na zona Bastante tempo Então Como é aqui O que eu preciso saber O guia fala Eu posso entender O que você está pensando Costumava ser o mesmo Você está pensando Tudo Você está pensando Que tudo isso É apenas floresta E se perguntando Quando a zona Vai aparecer Como será O que vai acontecer Você está tentando Não perder o momento Em que a aventura Vai começar Certo Você tem arrepios Mas todos os seus preconceitos Sobre este lugar Provavelmente Estão errados Ainda não encontrei Alguém que Tivesse a menor ideia Do que realmente Encontraria na zona Beleza Então O que vou encontrar É por isso Que eu estou perguntando Beleza O guia fala Você Acha que é algum truque Como eu digo Algumas palavras mágicas E a zona aparece Do nada Enfeitada Como uma árvore de natal A principal coisa Que você tem que saber É que a zona É a principal Tudo isso Não sei como descrevê-lo Mas você precisa Aprender A fazer isso sozinho Então Um dia você se sentirá Ok Vamos lá No momento Precisamos seguir em frente Haverá tempo Para conversar Mais tarde Ok Vamos lá Siga o guia Fale com o guia O guia fala Antes de seguir em frente Preciso Preciso me refrescar Você trouxe algo Para comer Você tem que ter cuidado Com a flora local Aqui E com A carne dos animais A maioria dos produtos É impróprio Para consumo Sem cozinhar Você precisa ferver Você precisa ferver a água Por aqui também Vamos ver o que Você tem em termos de comida Na sua mochila Vamos ver Aperte I Para abrir a mochila Essa é a nossa mochila Beleza Arraste com o mouse A garrafa de água Revisado E o kit médico Para os slots De acesso rápido Do canto inferior Direito Beleza Vou dar faca aqui 4 Comida Na 5 E água Na 6 E o kit médico Na 7 Show Beleza Seu personagem Fica com sede E com fome Beba água E coma O ensopado Para usar os itens Dos slots De acesso rápido Pressione os números Correspondentes No teclado Beleza A gente vai Bebe água 6 Comer No 5 Show Ok Fale com o guia O guia fala Você comeu Yes O que é o próximo O próximo Você tem uma faca Você deve pendurá-lo No cinto Para economizar tempo Quando for necessário E é melhor você Colocar algo Na sua cabeça Faça uma bandana Pelo menos Aqui pegue isso Uma bandana Obrigado Coloque A bandana Na cabeça Bandana da Estátua 100% Equipar Show Equipe a faca A bandana Arraste com o mouse O item necessário Da mochila Para a tela De equipamento Ou clique com o botão direito Do mouse Do item selecionado Certo Faca Vou colocar por aqui Ah foi aqui Show Certo Fale com o guia Você sabe Devemos coletar um pouco De lenha Enquanto estamos Caminhando Por esta floresta Você cuida disso Pode ser útil Tá bom Abra quest Um jota Tá Aqui Selecione a quest Com o pin quest Tá Aqui Você pode ver a lista De quests Encontre nas proximidades A quantidade de lenha Necessária Na missão Show Vamos lá Eu preciso de 5 Vou ter que coletar 5 lenhas No lado Aqui Opa Vamos lá Pega no F Ok Eu captei aqui F de novo 2 3 4 Show Completamos Vamos lá Abra o bate-papo Pressionando a tecla Enter Se você acabou de cumprir as condições das missões Uma notificação apropriada deve aparecer no chat Abra o diário e selecione a missão para garantir que as condições para coletar 5 lenhas sejam satisfeitas J J J J J J É que É Tá complicado Tá Certo Certo Vamos Informe o guia sobre as lenhas coletadas Trouxe as lenhas? Eu trouxe Bom Aqui estão as lenhas Por que tantas? Você está tentando carregar toda a floresta em seus ombros O excesso de peso dificulta a movimentação E isso dificulta a supervivência Tudo bem Vamos continuar Você verá por si mesmo em breve Opa Ok Ok Siga o guia